Fala gente, tudo bem com vocês? O Grêmio está resolvendo os seus problemas. Merece parabéns? Não, não merece parabéns, porque é mais do que obrigação em alguns casos. E nesse caso não é nem o Grêmio, é a arena. A arena que administra o estádio do Grêmio. Enfim, estão limpando o teto. Depois de três anos sem limpar o teto, três anos. Nossa, Palmas? Claro que não. É obrigação limpar todo ano. Mas por que demorou três anos para limpar o teto da arena do Grêmio? O teto não vai resolver nada a vida do torcedor gremista, mas deixa a nossa casa mais limpa. Os problemas seguem ainda. Fila, a separação de famílias para ver o jogo. Não consegue sentar na cadeira ao lado quando vai comprar o ingresso, tem que comprar uma cadeira lá, outra aqui. Entre tantos problemas. Eu vou falar sobre o teto da arena. Falar sobre Marquezine. Defende Marquezine. Marquezine está bem. Hoje o Grêmio fez um treino e algumas imagens de defesas de Marquezine. O Marquezine provocando o Diego Costa. Tem tudo isso também. Agora, você quer ele titular ou não quer? Essa é uma grande questão. A lista. Uma lista para a gente ficar de olho e ter o pé no chão e se acalmar. E nos unirmos. O centro do país começou. Um oba-oba que já vem aqui da aldeia e agora chega no centro do país. O Inter impressiona. Eu até fui ver o termo aqui. Impressiona. Mas impressiona? Não foi o Inter que perdeu para o Guarani de Bagé com o time reserva? É o Inter que enfrenta os mesmos adversários que o Grêmio? E por que o Inter impressiona e o Grêmio não? Um oba-oba que pode ter o lado bom. Mas a gente precisa se unir nesse momento. Não entrar na onda de muita gente que fala mal do Grêmio e muito bem do Inter. Então vamos tentar entender tudo isso a partir de agora. Porque isso aqui é um canal de gremistas. Estamos juntos. Vídeo de ontem. Vídeo de ontem. Eu falei do Soteudo, né? O prazo para ele voltar. Há uma estimativa aí de ele voltar ali no dia 27, 28 de março. Quando seria o jogo da volta da semifinal do Galchão? Uma das explicações para acelerar a volta do Soteudo é essa imagem aqui, né? Que circulou aí nas redes sociais muito, né? A câmera hiperbárica. A câmera hiperbárica. Mas o que é isso? O que é essa câmera hiperbárica? É uma câmera que acelera a oxigenação no sangue e com isso acelera a cicatrização da lesão e por aí vai. Eu não vou entrar muito em termos aqui porque não é a minha área, mas é uma câmera hiperbárica que ajuda nessa questão. Tá bom? E por que que Gustavo Martins não joga? Por que que ele não joga? Ah, o Grêmio tá resolvendo esse problema. Gente, vambora. Muito assunto, né? Vambora, vamos juntos. Ah, e Cristaldo, hein? Cristaldo? Pois é, tem uma informação que o Cristaldo pode jogar na seleção do Paraguai e desfalcar o Grêmio na Copa América. Mas como assim? O Cristaldo não é argentino? É. Mas ele pode ser naturalizado paraguaio e aí ele pode jogar a Copa América. Seria mais um desfalque pro Grêmio. Agora que o Cristaldo tá se encontrando. Mas faz parte. Aí o Grêmio também tem que entender isso e encontrar no seu próprio grupo um substituto. E aí eu vou até adiantar esse assunto. Se o Cristaldo não puder jogar, puxa o Soteudo pro meio. Pronto, tá resolvido. Acho que o Grêmio tem elementos aí. Mas tem muito assunto. Vambora. Vamos no pique rapidinho pra Esportes da Sorte. Apostem quem aposta no Grêmio. Vem junto com o Careca. Vem junto com o nosso Tricolor Esportes da Sorte. Faz o teu cadastro e vem junto com o nosso Grêmio. Também de Petit Escola Italiana de Pizzaria. A farinha vem da Itália. Capão, canela. Estão bombando. Tá muito legal. Taquara, cara. Tá demais, demais. E também, ó. Pra tu diversificar teus rendimentos, tá? Diversifica teus rendimentos. Golden Brasil. Exatamente. Você tá apertado? É. Quer ganhar um dinheiro extra? Ou tá com dinheiro legal e aí quer investir? Diversifica teus rendimentos com a Golden Brasil. Você pode ser sócio de uma mineração. Comprando cotas dessa mineração de ouro e também areia. Você pode ser sócio comprando cotas que são registradas no cartório. Pra entender mais, vai no 0800 que aparece na tela. Liga ou salva aqui também o WhatsApp. Vambora. Começando com os assuntos bem importantes. Vamos lá. O teto da arena. Demorou três anos. Bom, qual é a explicação? Por que demorou três anos? A explicação, segundo a reportagem da Zero Hora, que ouviu os gestores da arena, é que a arena estava procurando uma solução que não dependesse tanto da mão humana para limpar o teto. Pra que conseguisse equipamentos mais avançados. Pra que conseguisse robôs para fazer uma função que é arriscada. Ok, segurança em primeiro lugar. Realmente o teto da arena é um teto íngreme e tal. Agora há três anos. Três anos, cara. Três anos. Já começa pela origem. O material que foi usado naquele teto é um material errado. É um material que acumula sujeira. Tem vários estádios no Brasil que tem o teto branco e não é sujo, porque ele é autolimpável. Mas de repente usaram um material que é mais barato. Agora, três anos, cara. Três anos pra achar uma solução. Isso é brincadeira com o torcedor do Grêmio. Lembrando que o Grêmio tem a gestão da arena, faz parte da gestão da arena. Mas é um grupo, é uma empresa, a Arena Porto Alegre, que faz a gestão. O Grêmio não pode ir lá e limpar. O Grêmio tem que, nessa reunião, nessa gestão, entrar com as suas ideias, com a sua aprovação, pra fazer essas funções. Por isso que o Grêmio não pode ir lá e meter a mão no teto, meter a mão na bilheteria. Existe uma gestão separada que ela vai ser do Grêmio daqui a alguns anos. O Grêmio tá pagando isso. Enfim. Agora é ter paciência. O Grêmio não cogita botar a arena na justiça, porque só vai trazer prejuízo. Foi isso que eu ouvi do próprio presidente do Grêmio. Que não valeria a pena botar na justiça, porque isso pararia exatamente na justiça por muito tempo, se arrastaria, daqui a pouco fecha a arena, não tem onde jogar. Então não vale a pena, segundo o presidente, entrar na justiça. E também não há argumento. Por quê? Para o Grêmio entrar na justiça, tem que ter um argumento muito bom. Olha, a arena prometeu fazer isso e não faz. O que faz a arena? Ela faz, só que ela sempre faz com atraso, ou faz pouquinho. Essa questão, por exemplo, do teto, ela ficou cozinhando o Grêmio anos, três anos, até fazer. Ah, estamos avaliando, estamos fazendo aqui um estudo, e por aí vai. Enfim. Eu quero falar aqui também de um assunto bem importante, sobre Marquezine. Olha as defesas do Marquezine aí. O cara defendeu tudo no trem de hoje. está muito bem o Marquezine. Ele tem ainda um resquício da cirurgia que ele fez no tendão? Claro que tem. Agora ele está treinando anualmente. Se ele estivesse com dor, ou não estivesse 100%, ele não estaria fazendo essa atividade. Então o Marquezine está liberado pelo departamento médico. Vai se titular contra o Caxias? Minha aposta que é sim. Porque ele veio para se titular, e o Grêmio quer dar um tempo para ele mostrar isso. Então a tendência é ele pegar o lugar do Kaique. Certo? Certo. Gustavo Martins, tá? Um assunto bem importante sobre Gustavo Martins. Por que o Gustavo Martins não joga, Léo? Por que o Gustavo Martins não joga, Léo? Vamos responder. Tem muitos casos no Grêmio que são claros as explicações. Gustavo Martins não joga por quê? Porque tá com um negócio enrolado aí fora dos campos, né? Que é a renovação de contrato. Por que o Gustavo Nunes não jogava? Por que o Jardiel não jogava? Por que o fulano não jogava? Enrolo, enrolação para renovar o contrato. Gustavo Martins tem contrato até 2025. O Grêmio quer renovar até 2028. Tem uma questão salarial aí que tá pegando. Ele recebe menos de 100 mil reais e acho que merece receber mais mesmo, mais de 100 mil, mas também não é para receber 500 mil. Então o Grêmio tá tentando achar um meio termo aí pra renovar o contrato com o Gustavo Martins. Então por que ele não joga? Porque o Grêmio entende que ele precisa renovar primeiro pra jogar. Então essa é uma questão bem clara. O Grêmio nunca vai falar isso oficialmente. Mas a gente sabe que quando o jogador não é aproveitado e tem talento e não é aproveitado, alguma coisa fora do campo tá pegando, né? Vocês estão carecas de saber sobre isso. Vamos falar da lista. A lista aqui, rapidinho, tá? Porque eu não quero entrar em polêmica, mas já fazendo a polêmica. Impressiona. O centro do país está impressionado com o futebol do Inter que joga o gauchão. A mesma competição do Grêmio. O Inter, o Inter é uma boa equipe? Claro que é. Mas deixa a empolgação com eles. E impressiona o Inter. O Grêmio, como é que eles botaram o Grêmio ali? O Grêmio joga bem. O Grêmio joga bem. E é verdade. O Grêmio joga bem. Agora, impressionar é um certo exagero, né? Pra uma equipe que perdeu pro Guarani de Bagé, por exemplo. Se impressionasse tanto, teria goleado o Grêmio no Granal. Se impressionasse tanto, não precisaria da ajuda do juiz pra vencer o Grêmio. A equipe do Grêmio está em formação. O Grêmio vai contratar mais jogadores na metade do ano quando vai ter mais grana. Quando entrar o dinheiro da Globo, por exemplo, que eu já expliquei aqui. Então, a gente tem que ter... Calma. A direção do Grêmio podia ter contratado o melhor? Claro que podia. Mas é claro que podia. Podia? Lateral esquerdo. Faltou. Faltou um primeiro volante. Faltou. Agora, não tem o que fazer. Fechou a janela. Tem que esperar. Tem que esperar em não enlouquecer. Deixa o favoritismo com eles. Deixa o impressionante pro Inter. O time do Grêmio, ele não impressiona. Não, não impressiona. Mas também não é a ruindade que se fala. Não é. Não é. Não vão entrar nessa de que nada presta no Grêmio. Presta sim. O Grêmio tem um elenco suficiente pra bater o Inter, ser campeão gaúcho e ir bem na fase de grupos da Libertadores. O Grêmio tem elenco suficiente pra ser campeão gaúcho, lembrando que tem que passar pelo Caxias, depois da final, e tem elenco suficiente pra ir bem na fase de grupos. Depois, se chegar lá nas oitavas, reforça e vai acontecer. Mas não vamos entrar em pânico. Deixa o impressionante pra eles. Deixa o impressionante pra eles. Vamos juntos, unidos aqui, tá bom? Dá like, se inscreva no canal, vamos Grêmio e dá like, que é super importante e se inscreva no canal. Obrigado, tamo junto. Vamos Grêmio.